A galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e aqui vai ter sino, será? Beleza, bem tranquilo, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos, amigos, bem-vindos a mais um vídeo. A gente tá seguindo aqui bem com o joguinho Dwarf. O cara que não pode tocar o sino. Beleza, quando ele fica meio de canto assim, eu não sei se é um bugzinho do jogo, aparenta ser. Ele simplesmente não consegue... Tirou! O vídeo passado eu dei uma zicada, hein, cara. Poderia simplesmente ter feito a parada como deve ser feito, né, o ponto de controle alcançado. Aqui eu posso ficar mais tranquilo um pouco. Então aqui, ó. Se eu simplesmente bloqueio a passagem do cara, a gente tem aí... What? Aí trolou, né, velho? O cara matou! Aí eu fui trollado demais, velho. Nossa, o tenso aqui... Eu vou me matar, inclusive. O tenso aqui é que vem uns caras maiores, né? E aqui a gente é obrigado a simplesmente mandar ver no stealth. Não sou um jogador stealth, tá? Vocês sabem disso aí, não é de hoje? Beleza. E o interessante aqui é que os caras não visualizam... Eu vou pegar esse cara aqui na parte de baixo. E esse malandro aqui... Eu vou pegar ele na parte de cima. Esse aqui é até embaçado, hein, velho? Meu velho, arrebentei o malandrão. Aqui, tranquilo? Só tem um caminhão ali debaixo pra ele poder seguir. Ali, velho. Bem de boa, rapaziada. Bem de boa. Essa parte aqui foi bem tranquila, né? No vídeo passado, sim, eu poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Opa! Uau, veja só. Esse portão imenso. Não parece que o portão foi criado por mãos de anões. Tem muito mais chifres do que o seu padrão. É o meu que gosta dos chifres. Essa é uma cidade antiga de anões. Portões chifrudos ou não, os trolls arruinaram tudo com seus símbolos. Averso a voz. Nós não queremos alarmar os soldados. O tartaruga tá do outro lado. Mas veja só, as bocas estão bem ali. Esse seu portão do canal não deve estar longe. Fub está aguardando por nós. Vamos nos apressar para que ele possa nos colocar dentro da cidade. Beleza. Tem um caminhão aqui pra gente poder seguir. Ponto de controle. Ah, cara. E aqui novamente a gente vai ter esse movimento aqui dos sinos, né? É, rapaziada. Aqui não teve muita... Ai, ai. Aqui eu não tive muita oportunidade. Dash aqui não deu muito certo, mas de boa. Sim, eu posso... Ai, ai. Eu posso simplesmente ir lá e limpar, tá? Dá pra simplesmente ir e matar todos os inimigos. Existe a possibilidade disso acontecer. O problema é, qual que é a chance de dar certo? Ah, eu tô achando que baixa, mas... Aconteceu. Tô achando que baixa, mas no final das contas aconteceu. Holy motherfucker, boys. Esse cara aqui que só tem um caminho de fato pra poder ir lá e fazer a boa. Caracas. Cara, eu não tô acreditando que a gente conseguiu de prima simplesmente passar isso aqui. Mas é aquele papo, né? Eu tô com a chave sobrando. Um baúzinho ali do outro lado. Eu claramente vou querer o dinheirinho. Dinheiro aqui dentro desse jogo é a sua principal... Sua principal fonte de poder. Ah, engraçado. Reflete a vida. E a gente precisa de mais, tá? Tô com 49. Os uproites mais caros, se não me engano, custam 60. E é neles que nós vamos focar. Morrer agora não é nem tão ruim assim. A gente tá com alguns pontos de controle. Parece que vai ter alguma coisa. Mais um ponto de controle aqui. Fico um pouquinho mais aliviado. Beleza. Só lembrando que quanto mais próximo da caixa a gente fica... Melhor é o... Calma aí. E aí, cara? Perdi a moeda? Na moral. Troca de horral. Vagando 54. O que a gente quer evoluir? Nós queremos evoluir isso aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Eu preciso de 60 para flechas de choque. Tem 30% de chance de dar um choque nos inimigos por um segundo. Só que eu posso também comprar aqui a resistência a projétil, né? As torretas vão ser mais resistentes. Pra ser sincero, essa segunda linha aqui, ela nem... Nem me agrada tanto. É isso. As caras vão ficando envenenadas e tal. Claramente não poderia ser tão fácil, né? A estratégia aqui foi boa. O que eu posso fazer é ficar aqui um pouquinho mais pra frente. By the way, eu vou atualizar aqui. Também, né? Dá tempo. Ai, ai. Eu esqueci. A arma do cara é longa. Bacana, é que mesmo o cara bloqueado, ele ainda... É, parceiro. Flechas aqui contra essa minha nova arma é simplesmente inútil. Vamos aí. Não tão perto. Ok, temos um problema. Ah, faleceu. Holy moly. Fala aí, cara. Se a gente não mudou super bem. Cê é louco, tio. Vamos entrar aqui dois palitos? Ok. 61 centavos, galera. Ah, tá de sacanagem que eu não vou conseguir prosseguir. Meu colega. Eu queria ter voltado ali, né? Cês viram que ficou bloqueado. Bravo! Isso foi maravilhoso. Eu pensei que você iria ser pego mais de uma vez. Mas você é mais astuto do que aparenta. Eu sou, cara. Ou então, nós podemos nos juntar a Blabamir na prisão. Ou seremos comidos. Sou lindo demais para ser devorado. Vamos para o portão do canal. Ah, que lindo, né? Ah, que emocionante. Quem sabe quais materiais exóticos os Trolls deixam escondidos na cidade? Bom, sobe aí. Beleza, vamos nessa, caras. Vamos seguir o Bide. Vídeo passado ele foi um pouquinho mais longo, né? Eu ainda não cheguei a postar, então eu não consigo saber aí qual foi o movimento sensual. Se a galera curtiu. É o que digo. Essa cidade de Troll é totalmente decepcionante. Nenhuma única fibra estilosa para a tesselagem de peruca foi avistada. Vou ficar aqui o máximo que puder. Para minha sorte, os Trolls aparentemente detestam água. Hum, a maioria deles com certeza poderia tomar um banhozinho. Ah, cara. Fala aí, ferreiro. Você está se tornando uma pedra nessa prata bucha rainha. Ela ordenou que seus nobres assassinos levem sua cabeça para ela. Eles são inimigos rápidos e ligeiros, atacando colâminas e lavares afiadas, acopladas em correntes. Felizmente, eu possuo a ferramenta para contra-ataque. Velocidade não serve de nada aos assassinos se eles estiverem presos no local. As armadilhas de ferro... Que? As mandíbulas de ferro da armadilha de urso morderão profundamente a carne e vão segurar até os mais grandes Trolls por um tempo. Beleza. Aí a gente pegou ali a armadilha de ferro. Foi trocada por algo que a gente já tinha. Vocês sabem qual que é o meu pensamento aqui, né? Eu simplesmente não... Não estou nem aí. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Beleza. Mais um upgrade para a nossa conta. Cara, a gente está muito upgradeado. Pô, fogo aqui... Ali já apareceu que eu tenho a obrigação de colocar as armadilhas de ferro, né? E eles colocam certinho onde eu tenho que usar, mano. Tá lá. Vamos ver de qualquer... Ah, elas... As armadilhas têm tempo de duração. Essa que nojeira. Ah, olha lá. Ah, ok. Até interessante, tá, galera? Até interessante. A minha besta, ela ficou muito forte. Então, olha lá. O cara vai parando ali, bem tranquilo até. Eu acredito que eu só precisaria de um... Um troquinho a mais, hein? Para poder ficar de boa. Cara, achei bem mais ou menos, galera. Achei essa armadilha de urso bem mais ou menos. A parte positiva é que... Nossa, essa atualização da besta é muito forte, cara. Você é louco. Mais uma wave. Caracas, os caras são ágeis mesmo, hein? É, talvez seja interessante eu começar a utilizar. Os caras são bem rápidos. Vamos lá. Tem uns espaços aqui para a gente poder explorar. Aqui tem um willy stream, mas a minha vida está bem cheia. 7 centavos. Ali tem uma galera já conversando, vocês viram? Eu vi aqui do lado uma entrada. Vou pegar mais uma pisetinha, vai. Ali tem um baú que eu não consigo alcançar. A cidade dos trolls aqui... Se você olhar bem, ela está relativamente bem organizada até, né? E assim, eu entendo que os caras colocaram essa dinâmica aqui do dinheiro para poder dar uma explorada, mas poderia ter algumas outras coisas interativas, né? Para a gente poder dar aquela melhoradinha na lore do jogo, sabe? Aqui tem mais uma chave. Ali. Não queria ter vindo aqui agora, mas tudo bem. Cover-me-up. Minha horda não teme mais o sol, minha rainha. Eles aguardam próximo ao santuário Manadep. Famintos pela guerra. Dê a ordem e nós iremos esmagar os anões. Apenas um clã de anões protege o forte do muro de pedra. Não. Nossos batedores relataram que o chefe está aí como com os outros clãs de anões para a guerra. Anões são leais com o seu povo. E eles amam uma boa luta. Em breve, aquele clã se tornará um exército. Nós iremos precisar de todo o nosso poder para conquistar e reinar na superfície. Todas as nossas hordas e os mortos ressuscitados prometidos pelo reino cromante. Eu não confiaria nesse saco de ossos. Nós precisamos agir agora. Destrua os clãs um por um antes que eles se juntem. Não. Eu preciso dizer isso duas vezes. Além do mais, os anões ainda podem atacar as elfadas. Nós devemos aguardar para vencer. E agora, eu preparei um frasco da poção queima bestas para você. A última que poderei sintetizar em um longo período. Use-a sabiamente. Aguarde por mim na cidadela. Aqueles cretinos da fábrica de elixir necessitam de minha assistência novamente. Beleza. Aparentemente ali vai ter alguns caminhos diferentes. Ali já tem um baú. Vocês viram? Achei que poderia ter uma entrada escondida aqui. Aqui não. Legal. Ok. Vamos lá. Uma plaquinha. Alô? Não. As inscrições na placa de sinalização estão completas. Os trolls não destruíram elas. Isso só pode significar que eles têm um senso comum. Afinal de contas, ou de que outra forma você saberia para onde está indo? É. Para o sul, é o posto avançado, o chifre da presa, com as pernas fúngicas. Norte é o santuário Mandadep, cavernas de cristal e colônia mineradora de Groff. Pântanos de Magna. Para o oeste, fazendas devastadas pela Guerra dos Sertões. Sabendo da sorte que temos, tudo estará transbordando trolls. Ou pior, monstros vomitando fogo, o inferno, a tempestade de fogo. Bom, estou com 16 dinheiros aqui. Vamos lá. Posso dar uma boa explorada aqui por enquanto. Eu poderia subir, mas ali já tem essa dinâmica do sino, que é bem xarope. Agora não tem nada. É isso. Vamos lá. Ué, de onde é que vem aqueles trolls ali? What the fuck? Ai, caracas. O cara veio... Hã? Sem chance de ser feliz, meu truta. Sem chance de ser feliz. Aqui vem um gigantão aqui, hein? Ele não é tão resistente, né? Para ser bem sincero. Ele é até bem fraco. Cara, ficou simplesmente absurdo esse novo upgrade. Meu Deus do céu. Todo upgrade aqui é muito louco, né? Mas esse aqui está de parabéns, viu, velho? Aqui tem uma chance do cara simplesmente ser atravessado pelas flechas. E aí ele ainda fica paralisado ou envenenado. Ah, louco. Forte demais. Mais um ponto de controle. O baú está ali do outro lado, né? Como que eu vou chegar lá? Ah, eu posso entrar na porta e sair do outro lado, né? Jesus. Muito bacana. Eu acho que a dinâmica do armor também, ela... Ela... Precisava ser um pouquinho mais forte, assim, dentro do game. Não sei se eu estou explorando pouco. Eu acredito que não. Mais rabiscos de strolls. Esses aqui estão uma bagunça. Vamos ver se consigo ler eles. O velho presa dupla morreu. Eu tinha aquele morcego da perdição por mais anos do que posso contar. Ele era feroz na luta. Ao menos ele deixou minha ninhada de filhotes. Em breve estarão prontos para morderem, rasgarem e despedaçarem. Mestre dos monstros. Bom, estou feliz. Menos um morcego perverso. É. Ninguém nasce perverso, Rade. Trolls transformaram essas criaturas em monstros. Ah. Ah. Ai, ai. Aqui, na realidade, estava bom de utilizar... Eita, porra. Isso aqui, né? Ah. Tem uma aranha presa aqui, cara. O aranha. Bocó. Vou para cima, não tem nada. Aqui já não tem mais nada também. Aí, aqui do outro lado. Ó, o Zord. Não fazem nada. 61 moedas. É disso aqui que eu estou falando. Podia ter como passar por aqui mesmo, hein, velho. What? Só para dar aquela aliviada. Só para dar aquela aliviadazinha. Cara, a cidade troll aqui está muito bem organizada. Eu estou realmente surpreendido, assim. Achei que ia ser mais musgo e nojeiras e coisas do gênero. Acá também já não tem mais caminho. Umas flores e tal. Ponto de controle. Veja isso. As ferrovias vovô me disse que nos velhos tempos, todo o reino era conectado por vagões que se movimentavam através desses trilhos. Está escrito na placa. Para pântanos de magna e colônia mineradores. Perguntou onde fica isso. Eu não vou conseguir chegar lá, né, aparentemente. Mas, ao menos, deu para ver, né? Não sei qual que é a... É legal, aumenta a lor do jogo, mas... Picante. Cara, e como é que pega esse dinheiro aqui? Loucura. Ferreiro. Ok. E o outro aqui é... Flechas perfurantes. Flechas perfuram o primeiro inimigo que acertam. Caracas! Isso aqui vai ficar absurdo, velho. Essa deve ser a cidade de Jordão. Nós conseguimos. Nós idiotas deixaram ela desprotegida. Tchê. Missão completa. Rapaziada. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de deixar aquele likezinho para poder ajudar na divulgação do vídeo do canal. A gente se encontra depois. Grande abraço para geral. Valeu, falou, fui. Tchau.